Olá queridos amigos da Lotus de Lakshmi, estamos de volta com o penúltimo episódio da série A Semana e o Panteão Hindu, a energia dos dias e a regência dos deuses. E hoje vamos falar sobre a sexta-feira, o dia do amor, amizade, reconciliação e beleza. Tudo que impulsiona a arte, o belo e desperta o prazer dos sentidos, está relacionado a este dia. O planeta Vênus está associado a sexta-feira e vibra muita sensualidade, sedução e intensidade. Há a necessidade da aproximação e todos os sentidos estarão muito aflorados. Os signos relacionados a sexta-feira são touro e libra. Sendo assim, teremos a vibração da beleza e também da sociabilidade, equidade e senso de justiça, se destacando neste período. Lakshmi é a divindade hindu regente deste dia. Essa deusa maravilhosa contribui com a preservação dos três mundos, Bur, que é a terra, Uva, que é a atmosfera e Svar, que significa céus, proporcionando prosperidade e abundância de natureza espiritual e material. É conhecida como a deusa Sri, termo no qual estão inseridos os conceitos de beleza, santidade, felicidade, majestade e amor. As cores indicadas para este dia são rosa e verde claro. O rosa é a cor do charme, juventude e transmite compaixão e delicadeza. O verde traz o equilíbrio, harmonia e cura. O cobre do dia é o metal e está ligado à direção de energia, cura, sorte, amor e proteção. Esmeralda e quartzo rosa são as pedras da sexta-feira. A esmeralda fortalece os relacionamentos, aumenta nosso magnetismo e poder pessoal, assim como também promove a cura. E o quartzo rosa nos faz a essência do amor universal, irradia doçura e paz, possibilitando a purificação do corpo emocional e promovendo a cura interior. O aroma do dia vem da maçã, que nos traz beleza, felicidade, alegria, paz, calma e equilíbrio. O arcanjo do dia é Raniel, sendo muitas vezes representado por uma figura feminina. É responsável pelos reinos e estados, países. Preserva a fauna, flora, cristais e riquezas materiais. Raniel é invocado contra as forças do mal e ajuda a resolver problemas de ordem afetiva. E essa foi a energia da sexta-feira, trazendo muito amor à nossa semana. Lembrando que o link do mantra que está tocando ao fundo está logo abaixo na descrição do vídeo. Assim como os links de todos os canais, onde vocês podem contatar a Lotus de Lácteo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos. Se inscrevam no nosso canal, clicando no sininho e selecionando a opção Todas, para receberem sempre nossos conteúdos que são feitos com muito carinho para vocês. Gratidão a todos! Gratidão, universo! Gratidão, gratidão, gratidão!